E aí voltando àquele crime, àquela situação que nós falamos ontem, em que dois jovens morreram na batida frontal entre uma moto e um veículo de carga na MG 105, a dois quilômetros de Jequitinhonha, sentido Joaíma, Nicomédias. Nós recebemos informações complementares. O detalhe é que um cidadão que estava na garupa da moto, ele saiu do presídio há pouco mais de três meses e voltou novamente a colocar em risco a sociedade. Andava com uma arma de fogo, uma pistola, que inclusive foi localizada com ele, uma pistola calibre 380, no local do acidente. E a polícia estava sempre tentando achar esse cidadão para levá-lo até a delegacia novamente. Só que, quando o encontrou, ele fugiu na garupa da moto. Em determinado, quais são as novidades que a gente não falou ontem? É que durante a fuga, em velocidade incompatível com a via que eles colocaram em risco as pessoas nas ruas de Jequitinhonha, ele chegou a apontar a arma para a viatura que vinha logo atrás. O militar foi desviar, foi procurar uma posição de segurança e acabou se envolvendo no acidente. Ele bateu no poste, felizmente, nenhum ferimento. E as outras equipes continuaram na busca, nas buscas, tentando fazer com que o motociclista parasse. Eram duas pessoas na motocicleta e eles conseguiram fugir. E aí, segundo informações, ao chegar na MG 105, eles foram comemorar a informação que se tem, uma das suspeitas, é uma suspeita, que eles foram comemorar, empinar a moto e esqueceram, o motorista esqueceu de olhar para frente. E aí, bateu com a carreta, os dois morreram no local, a polícia apreendeu essa arma. E com isso, a polícia consegue essas informações, que serão alvo da investigação a partir de agora. Mas esse cidadão, quem estava dirigindo a moto, não é muito conhecido da polícia, não tinha um comportamento muito agressivo, não. Mas o Carona era realmente uma pessoa considerada, vamos dizer assim, de uma certa periculosidade para a cidade de Jequitinhonha. E é tanto que estava com a arma, que a polícia, inclusive, tem informação de que o suspeito utilizou essa arma para ameaçar outra pessoa, que conseguiu escapar da morte. Então, todos esses detalhes agora serão investigados pela polícia civil na cidade de Jequitinhonha. Obrigado, Fantônia. Obrigado, obrigado por sua informação. Você falou de duas situações, né? Fala do homicídio e falou dessa questão do acidente, né? Vamos aguardar os desdobramentos das duas ocorrentes. Daqui a pouquinho você está de volta, Fantônia, empeço e Vitor Cui. O Vitão está firme, não é, Vitão? Alô, Vitão, meu amigo querido.